Era ainda pequenino Ainda mal abriam os olhos Já era para te ver Acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos Ainda mal abriam os olhos Já era para te ver Acabado de nascer Quando eu já for velhinho Quando eu já for velhinho Acabado de morrer Acabado de morrer Olha bem para os meus olhos Olha bem para os meus olhos Olha bem para os meus olhos Sem vida são para te ver Acabado de morrer Era ainda pequenino Era ainda pequenino Acabado de morrer Acabado de nascer Acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos Ainda mal abriam os olhos Já era para te ver, acabado de nascer. Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos. Já era para te ver, acabado de nascer. Já era para te ver, acabado de nascer. Era ainda pequenino, era ainda pequenino Acabado de nascer, acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos Já era para te ver, acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos Já era para te ver, acabado de nascer Quando eu já for velhinho, quando eu já for velhinho Acabado de morrer, acabado de morrer Olha bem para os meus olhos, olha bem para os meus olhos Sem vida são para te ver, acabado de morrer Olha bem para os meus olhos, olha bem para os meus olhos Sem vida são para te ver, acabado de morrer Era ainda pequenino Era ainda pequenino, era ainda pequenino Acabado de nascer, acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos Já era para te ver, acabado de nascer Ainda mal abriam os meus olhos, ainda mal abriam os olhos Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos Já era para te ver, acabado de nascer Já era para te ver, acabado de nascer Ainda mal abriam os olhos, ainda mal abriam os olhos